Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, fazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu tô fazendo episódio número 2 na nossa série de Naruto C aqui no servidor da Rede Dark E pra quem não sabe, o servidor da Rede Dark é o melhor servidor de Naruto para Minecraft Pocket Edition e Minecraft Bedrock Que é um servidor bem legal e que vocês gostam pra caramba que eu jogo aqui E eu tô fazendo aqui o episódio número 2 na nossa série, galera, sim, mano Então se você gosta que eu faça o vídeo aqui na Rede Dark, já deixa o seu like Que isso aí me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos E também, galera, compartilha o canal com seus amigos pra gente estar chegando aí 50 mil inscritos até julho, que é o meu aniversário, mano Vai ser um baita presente, mas você vai aparecer na tela caso queira falar comigo Enfim, galera, o que que eu vou fazer aqui no servidor da Rede Dark? Hoje eu quero me tornar um Uchiha, beleza? Eu quero me tornar um Uchiha e liberar o meu Sharingan Então, mano, bom que vocês vão aprender junto comigo a virar o Sharingan, por caso vocês não saibam Já tô aqui no servidor da Rede Dark, mano, e eu quero saber porquê, mano Porquê tem um cara com a minha skin, velho? Cara, cara É minha skin, velho? O cara tá com a minha skin, mano O cara tá com a minha skin, galera O Caio tá com a minha skin, mano Beleza É isso, velho Bom, galera, isso que eu falei O legal da Rede Dark é que eu consigo jogar com vocês e interagir bastante Então, se vocês quiserem jogar comigo, conversar comigo É só vocês entrarem na Rede Dark, vira e mexe, eu tô jogando aqui, eu tô farmando Então é bem da hora Eu quero ter uma Kurama como pet aqui, mano Cara, é uma mini Kurama aqui, que é o pet, velho Então, é isso, né, velho? Não, a Kurama virou warp, mano Caraca, que massa Tá bom, galera, agora, mano, o que que eu vou fazer, galera? Primeiramente, pra eu virar o Chihra Pra quem não sabe, se eu vim aqui, eu combinei que eu não iria usar as coisas do kit, galera Porque eu já tenho o Rikodo Hagoromi e o Rikodo Madara Que é porque eu sou VIP, então eu não vou usar Eu falei que eu ia usar só o Byakugan, mas eu tô achando o Byakugan um pouco fraco Então eu vou tentar virar o Chihra, tá ligado, rapaziadinha? Mas antes de tudo, eu vou pegar o meu kit Porque, bom, o kit eu posso pegar, né, galera? Senão eu vou jogar meu VIP, jogar meu VIP à toa, mano Vou pegar aqui o meu kit diário, tá ligado? Só pra ter comida, então, bom Tem comida, tem armadura, isso daqui serve como o quê? Serve aqui como armadura, isso daqui serve não como nada Isso daqui serve como calça, tá? Eu só fiquei sem calça, galera É, estou sem calça, mas não tem problema não, galera Bom, eu quero mostrar pra vocês que O Hyuga acaba sendo não tão forte, mano Se eu vir aqui na barra Warp Eu vou testar aqui na Warp 2, que é a Warp mais fraca ainda E eu acho que não é uma Warp tão forte, mano Porque, não, Warp não forte não, né? Um clã tão forte, o meu modo do Byakugan Então, pra isso que eu preciso trocar pra o Chihra Acho que o Chihra vai ser legal de upar Aí, galera, eu peguei aqui o Byakugan Como você pode estar vendo Vou pôr minha força, vou pôr algumas coisinhas minhas E vamos aqui na missão fácil Acho que o Chihra é mais fácil, é, missão fácil Vamos na Anko, galera Mano, só pra falar pra vocês Eu tenho um negócio, tipo, de mil de dano aqui E mesmo assim, eu acho que eu não vou conseguir derrotar essa Anko fácil, velho Vamos lá É, consegui derrotar a Anko fácil Acho que é no Warp 1 que eu não consigo, né, galera Bom, é no Warp 1 que eu não consigo Só por ficar de consciência, né, galera Vamos lá na Warp 1, velho Nossa, o povo não para de me convidar, mano Para aí, velho Tá, vamos lá na Warp 1, galera Vamos ver aqui Aqui é o Warp 1 Cara, é o Konohamaru, mano O Konohamaru eu sei que eu já não mato tão fácil Não sei se esse negócio de mil de dano eu vou matar Mas é Viu? Eu fui vencido pelo Konohamaru Entendeu? A Warp 1 eu já não passo, galera É isso que eu tô falando, mano Que eu preciso evoluir mais Porque com a Warp 1 eu não passo Então pra isso, galera Pra isso eu preciso virar rapidamente o meu Clon Chihra, mano E eu gastei um kit à toa Mas não tem problema Eu tenho mais kits aqui Cara, eu também precisava achar um Ender Chest, né, velho Ah, e vocês que jogam na Rede Dark, galera Me dê dicas aí, mano O máximo de dicas que você der pra mim Vai ser muito útil, tá ligado? Bom, porque a dica vai me ajudar a ficar mais forte Tá fazendo mais vídeos aqui Eu falei com a galerinha Tipo, veneno Eu falei com o Krinze Talvez eles comecem a gravar também Ou até mesmo o Drunk Então vai ser bem legal O povo da Black jogando aqui na Rede Dark E é isso, galera Comenta aí quem vocês querem Que eu chamo pra gravar aqui na Rede Dark, né, morô? Então vamos lá, galera Vamos ver aqui, então É barra clã, né Barra clã Beleza Aqui eu consigo ver Tem Ryuga Aburami Otsutsuki Hum, olha lá Nara Uchiha Uzumaki Senju Ah, mano Hakatsuki, mano Como assim, beleza Hataki E tem dois Ryuga, mano Tem dois Ryuga Tá, vamos pegar então aqui o meu Clon Uchiha Como você pode estar vendo Eu virei um Uchiha, galera E agora eu tenho que conseguir Despertar o meu Sharingan, mano Então, mano Vai ser bem tranquilo Pra eu despertar o meu Sharingan Eu vou ter que ir na Warp Uchiha, galera Vamos aqui vir na Warp Ó, vem aqui Warp Uchiha, mano Tô aqui na Warp Uchiha Demorou E eu tenho que achar o Orochimaru, mano Bom Eu não sei se o Orochimaru Na real nem é aqui, velho Ó Vamos voltar lá pra Konoha Vamos voltar lá pra Konoha Que aqui explica certinho, galera Porque eu acho que não é na Warp Uchiha Acho que eu tô indo no lugar errado Ó, vamos vir aqui Peraí Clica aqui E aí, ó Serve... Peraí Não, é aqui Beleza Ó Para comprar o Sharingan Vá até Warp Uchiha E fale com o Orochimaru Para comprar o Orochimaru Ô, Biakugan Tá, mas eu acho que Pra comprar não tá errado Ele fica lá na Warp Uchiha Eu tenho 90% de certeza Que ele fica na Warp Uchiha Vamos ver aqui Tomohagakuri Vale do fim Uchiha Mano, ele fica lá mesmo, velho Eu acho que ele fica aqui No Orochimaru, mano Eu tenho 90% de certeza, cara Porque eu já joguei aqui na Red Dark Então, que eu me lembre O Orochimaru é até pra cá, velho Tá, eu posso estar errado, galera Então aí... Bom, se eu estiver errando Me perdoem, rapaziada Me perdoem Mas que eu me lembre Eu tenho que falar com o Orochimaru E o Orochimaru fica aqui Ali, ó Pode ver O Orochimaru fica lá Eu acho que é o que eu tenho que falar E depois pra pegar o Maguia Que eu tenho que falar com o Itachi, mano Posso estar errado Mas é que faz muito tempo Que eu jogava na Red Dark Muito tempo Beleza, compre seus skills comigo Vamos ver Cliquei aqui para sair Aqui, ó Sharingan Vamos lá É, você comprou a skill liberada com sucesso Sharingan Caraca, vamos ver aqui agora Barra, plá Vamos lá Barra, plá Aqui, ó Sharingan Nice Deixa eu ver Caraca, agora tem o Sharingan, mano Foi o que eu falei, galera Era aqui, mano Eu sabia, mano Eu sabia que era aqui, eu sabia Vamos ver aqui O Sharingan tá Ele dá 25 mil de HP E 268 de força E 200 de defesa Vamos ver isso aqui Vamos ver quanto ele dá 37 mil Nossa, é Vou ter que O Sharingan tá mais fraco E eu tô perdendo, né, mano Bom, mas é que agora Eu sou do Clão Tirra, né Então Vou ter que dar aqui Um barra, plá, clear Beleza Barra, plá Calma Barra Plá Clear Limpou Por que não tá limpando Vixe, eu buguei, galera Nossa, eu buguei legal, mano Deixa eu ver Barra, pá Ah, tá escrevendo errado, velho Burrão Aí, galera, agora foi Aí eu venho aqui e dou um barra, plá Mano, eu vou ter que upar, mano Tipo, eu vou ter que upar Aí, eu tô com o Sharingan E agora eu vou upar tudo Vocês lembram que eu não tava conseguindo fazer a missão lá do Konohamaru? Então agora eu vou tentar fazer a missão do Konohamaru Mas antes eu vou voltar lá pra Warp de Konoha Porque, bom É Konoha, né Eu tenho que ficar lá em Konoha Porque eu sou um ninja da aldeia da folha Tá certo, nascer maior Beleza Agora eu vou aqui em barra Acho que é meu, meus status Poupar Na real é barra estar Não lembro como eu faço poupar, mano Você tem algum problema mental? Acho que é barra PLV Falaram aqui pra mim Deixa eu ver Ah, é aqui Então, pacote 1 2 de força, 5 de proteção 3 de vida 2 de força, 5 de proteção 3 de vida Cara, eu acho que isso aqui é o melhor, tá ligado? O pacote 2, mano Eu acho que o pacote 2 é o melhor Mano, tem como eu ficar spamando aqui, mano? Deixa eu ver Tá, tô spamando, velho Ai Vamos ver se tem mais, né? Espera Aí Cara, tá subindo ali Tá subindo ali Olha lá Nossa, lá subindo as minhas coisas Eu tô ganhando o presente aqui dos caras, mano Valeu, velho Beleza Preço 4 forças, 1 de proteção 4 forças, 6 de proteção Cara, vamos ver aqui Cara, na real nem sei se eu tenho dinheiro pra isso, né? Mas eu tô upando Beleza Cara, depois eu vou tentar logo fazer o bagulho do Konohamaru, velho Se eu não tava conseguindo antes Eu acho que agora com o Konohamaru upando tudo isso Eu vou conseguir, velho Eu vou ver se eu consigo chegar pelo menos no 200 de HP, velho 200 de HP eu acho que dá bem tranquilo, mano Caraca, mano Vocês acham que eu consigo fazer o negócio do Konohamaru, velho? Se eu conseguir fazer o negócio do Konohamaru, mano Eu vou ficar, tipo, muito, muito, muito feliz mesmo, velho Cara, mas eu tô com medo de não conseguir Eu vou ser, tipo, cara Caraca, vergonha do YouTube O cara que não consegue derrotar o Konohamaru, velho Beleza, velho Tá, minha defesa tá quanto ali? Nossa, a defesa e a força ainda tá bem fraquinha, galera Nossa, mas por que tá tão fraca assim, mano? Minha defesa e força Cara, eu achei que ia upar mais, mano Vamos lá Tá, eu tô colocando aqui Essa defesa ainda tá... Mano Acho que a força chega no máximo Máximo de força e máximo de defesa, velho Que não é possível, tá ali no 208 Beleza, então É, tá no 208 Eu acho que eu cheguei no máximo, galera Nossa, eu cheguei no máximo do meu modo Sério? Ah, proteção 1, velho 4 forças Não, é proteção 3 e 4 vidas Tá, eu não sei por que tá acontecendo isso Vamos ver É, eu cheguei no limite de força Caraca, galera Eu cheguei no limite de força, mano Eu achei que eu não ia chegar... Mano, o que o Maicon tá fazendo aqui, velho? Meu Deus, Maicon Enfim, né, mano Pra quem não sabe, Maicon é o meu amigo que grava comigo, né, velho? Mas o Maicon tá aqui, mano Caraca, vamos lá Warp 1, galera O meu terror, mano Na farm zoom Cara, eu vou começar de pouquinho em pouquinho, né, velho? Vamos começar de pouquinho em pouquinho Cadê? Vamos começar primeiro da Hanabi, galera Vamos lá, Hanabi Ai, velho Espero que eu não seja... Não vá de boa noite pra Hanabi Por favor Uh, eu eliminei a Hanabi, mano Caraca, eu achei que eu tinha ido de boa noite, velho Eu jurava que eu tinha ido de boa noite, velho Caraca, mano Nossa, agora eu juro Deu uma tremida na base, viu, fi? Nossa, deu uma tremida demais na base Ah, galera Vocês que estão assistindo o vídeo aí Comenta as melhores formas de farmar, mano Por favor, cara Comenta aí, mano Eu quero muito farmar, mano Vocês que comentar aí vai ajudar demais As melhores formas de farmar Beleza Eu passei da Hanabi Vamos então fazer a missão do Zetsu Branco e preto Eu sou o Zetsu Beleza? Tá Tá, ele não tirou nada de vida, meu Não, ele tá tirando muito de vida Cara, eu acho que eu não consigo Eu acho que eu não peito o Zetsu Eu ganhei Nice, mano Tá, eu ganhei do Zetsu Eu achei que eu não peitava o Zetsu Mas, mano, eu ganhei Ai, agora é meu terror Konohamaru Socorro Cara, eu tenho que derrotar o Konohamaru, velho Vamos lá Vamos lá, depois é o Zabuz aí Mano, por que o Riden tá com o negócio de Hokage, velho? Riden do mal, mano Fura a fila Colocar chiclete debaixo da mesa Levar bebê pro cinema Amarrar a bolsa do colega na cadeira Beleza, vamos lá Ai Konohamaru Mano, eu vou até fazer já meu butterfly click Beleza? Ai, eu perdi Eu perdi Cara, eu não consigo ganhar do Konohamaru, velho Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa Pra ganhar pro Konohamaru, velho Cara, vocês vão ter que comentar alguma coisa que eu faça Pra vencer do Konohamaru Eu não aguento mais, cara Tipo, eu tô virando patinho do Konohamaru, velho Tipo, Konohamaru olha pra mim e fala Ou eu vou solar Eu olho pra ele e falo Fui solado, tá ligado? Mano, vocês tem que fazer alguma coisa Tipo, vocês não, né? Vocês tem que comentar E eu tenho que fazer alguma coisa Pra eu parar de ser solado pelo Konohamaru, velho Porque, mano, não dá Eu sou muito solado Pera aí, eu não gosto de ficar peladão, velho Eu sou muito solado pelo Konohamaru, velho Tipo, mano É impossível a forma que eu sou solado pelo Konohamaru Só que agora não vai ter mais muita coisa pra eu fazer Porque eu já perdi meus dois kits Eu não sei se eu vim aqui E dá meu kit player, tá ligado? Mas, mano Não é um kit tão bom Mas eu vou colocar esse kit Só pra não ficar sem nada, tá ligado? Tá, agora eu tô com uma roupa de joninha Uma espada muito, mano Muito feia, velho Ah, mano Que triste, velho Pô, galera Vocês vão ter que, mano Urgentemente Comenta a forma se eu ficar forte, galera Por favor O cara tem uma biju O cara tem uma biju, galera O cara tem uma biju Vocês tem noção do que o cara tem uma biju? O cara tá com uma biju, mano O cara tá com uma biju E eu tô sem nada, tipo Mano, eu vou ficar até assim, ó Só um ninja aqui, ó Só um ninja de Konoha Ah, mas na real Sabe o que eu vou fazer? Barra evoluir, galera Isso aqui vai me ajudar muito, mano Tá, tô pra classe chunin, mano Beleza Eu sou chunin, galera Legal Sou chunin Sou chunin Sou chunin, galera Sou chunin Eu acho que chunin eu vou ficar um pouco mais forte, velho Mas, enfim, galera Não tem muita coisa pra fazer Porque eu perdi Eu sou a decepção do Clão Tiro Eu sou a decepção do YouTube Eu achei que eu ia conseguir fazer alguma coisa Eu não tô conseguindo Eu vou precisar da ajuda de vocês aí nos comentários, beleza? Porque o comentário é muito importante Porque vocês me ajudam demais Vocês me ajudam na série de Pokémon Vocês me ajudam no Guerra Então, por favor, me ajudem na Rede Dark Mas é isso, galera Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clica no botão de gostei, beleza? Que isso aí eu vou te botar fazendo cada vez mais vídeo aqui na Rede Dark Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô postando três vídeos por dia Pra você não perder nenhum desses três vídeos Compartilha o canal com seus amigos Pra você chegar a 50 mil inscritos o mais rápido possível E é isso, galera Mas o seu acesso é pra você aí na tela Então segue lá pra Daquela Moral Tamo junto Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo Ué, nice